Música Foi-se o tempo em que as pessoas acreditavam que o amor era capaz apenas de observar as qualidades da pessoa amada. A verdade é que o amor não é cego e a pessoa que ama só se faz de cega se quiser. Ninguém consegue fingir o tempo todo, certamente algumas evidências são perceptíveis. Cabe a cada um captar e perceber o quanto isso vai influenciar no seu relacionamento lá no futuro. Música Existem estudos que comprovam que o nosso cérebro possui uma divisão entre a razão e a emoção. Música A emoção é algo que nos faz agir por impulso, pensando apenas no bem-estar e na alegria daquele momento. Essa mesma emoção nos faz chorar, sorrir, enfim, é o sentimento que vai ao sentido oposto da racionalidade, onde está a nossa razão. Agir com a razão é pensar no amanhã, nas consequências de uma escolha ou atitude. E você, é razão ou emoção? Qual é o ideal? Eu diria que uma dose de uma emoção é uma dose de uma razão. Porque uma pessoa muito na emoção, ela vai fazer coisas que podem gerar problemas. E uma muito racional também, ela pode nunca viver uma situação amorosa. O jogador de futebol Cacá e a cantora Carolina Selico se casaram em 2005. Ainda bem jovens, eles sempre souberam equilibrar a razão e a emoção. Planejaram o casamento com cautela. E a chegada dos filhos foi mais um passo totalmente pensado. Eles são bem-sucedidos, vivem em um mundo glamuroso. Mas nem por isso deixaram a razão de lado na hora de tomar importantes decisões. Em entrevistas e através de redes sociais, Cacá e Carol sempre reforçam o amor que sentem um pelo outro. Diferente da história do ex-jogador Ronaldo Fenômeno e do craque Alexandre Pato. Famosos pelos dribles em campo e algumas falhas na vida pessoal, onde protagonizaram casamentos relâmpagos sem muito sucesso. Pessoas emocionais têm mais sucesso? Pessoas racionais têm mais sucesso na relação? Não. Porque existem pessoas que elas são extremamente racionais, elas verificaram tudo, fizeram as contagens e tal, fizeram as verificações e falaram, é este. Só que elas não contam com uma coisa que se chama intercorrência. Intercorrências acontecem. A pessoa muito emocional, ela também, ah, é porque eu amo, adoro, eu vou porque eu amo, adoro. O amor também, ele muda de fase. O amor, ele não é estático, ele vai mudando com o tempo. Então, quando a pessoa perde aquela paixão toda, ela acha que já acabou tudo e não se interessa. Portanto, lembre-se de não deixar que as emoções sempre interfiram nas suas decisões. E isso pode causar muita angústia e sofrimento. Pratique o amor inteligente. O amor inteligente é aquele amor ponderado. Que você está ponderada e está ponderando. Este é o amor inteligente. Aquele que você consegue parar, olhar e ver todas as facetas. Quem é este homem, o que ele faz, quem é essa mulher, o que ele faz e o que eu faço. Deixa eu ver, esse é o amor inteligente, onde eu vou entender, tá? Se nós dois vamos ser parceiros e cúmplices, que isso é muito importante para toda a vida. Isso é inteligente. A verdade é que muitas pessoas deixam a razão de lado, agem se deixando levar pela emoção e acabam sofrendo com as consequências. O amor inteligente é o tema de hoje. Para você participar e o que você pensa a respeito do amor inteligente, tvuniversal.org ou facebook.com barra Escola do Amor. Quero apresentar os nossos convidados de hoje, o Reginaldo e a Josi. Quanto tempo vocês estão juntos, Josi? 11 anos. E o Reginaldo, vai bem o relacionamento? Hoje, hoje sim. Está tudo certinho, Joinha? Hoje tudo certinho, tudo nos 30. Conta um pouquinho da história de vocês, como que vocês se conheceram, quem chegou em quem, como é que foi esse desenrolar aí do relacionamento? Então, na verdade, eu participei de um grupo de samba por 12 anos, né? Então, quando eu comecei com o grupo, o vocalista do grupo é irmão dela. Ela tinha outro relacionamento na época. Mas não fazia parte também do grupo, ela? Não, ela não. Até então, não. Você frequentava a casa dele, tipo de coisa, e conheceu ela? Isso, é porque a gente começou a ensaiar, fazer os ensaios do grupo lá na casa dele. Aí ela passava para lá, já estava com o relacionamento meio... Começando a se olhar. Desgastado. Aí a gente começou a trocar olhares e tal, até que ela pediu para uma amiga chegar em mim. Aí, a partir daí, eu também comecei a me interessar, né? E a gente começou o namoro. Você não estava bem na sua vida sentimental? Não, eu já vim de um relacionamento totalmente frustrado, né? Porque três anos de casamento e meu ex-marido me judiava muito. Então, eu trouxe isso para o meu relacionamento atual na época. Quer dizer que você foi casada? Fui casada. E não deu certo, não? Não deu certo. Quer dizer, eu quero até aproveitar e falar aqui. Veja, os nossos alunos, não é novidade para ninguém, mas casamento não é sinônimo de felicidade. Às vezes, a pessoa está sozinha, ela diz assim, quando eu me casar, eu serei feliz. Só que tem muita gente casada que não é feliz, porque ou casou com a pessoa errada, ou ela não sabe como dirigir, governar o relacionamento dela, ela não sabe que atitude tomar, ela se cala quando tem que falar, ela fala quando tem que se calar, e ela tem atitudes que não deveria ter. Aí, nesse caso, mesmo tendo o casamento, a pessoa continua sendo infeliz, né? É o que nós sempre ensinamos aqui. Como escolher? A escolha vai fazer toda a diferença. Depois da escolha, mesmo sendo bem feita, vem os desafios. As diferenças que aparecem de uma forma, às vezes, monstruosa. E a sabedoria, a direção de como lidar em cada fase, em cada desafio, é o que a gente propõe aqui. E é muito importante os nossos alunos saberem disso. Por mais que você queira se casar, ter uma família, que é um direito de todos, você tem que fazer com cautela. Porque a vida sentimental, ela requer paciência. Você não consegue, por exemplo, decidir a sua vida sentimental da noite para o dia. Essa é a verdade. Se você, por exemplo, precisa de dinheiro, tá? Você não tem um centavo sequer, mas você pode conseguir dinheiro. Você tem como pedir emprestado de alguém. Você tem como pedir emprestado em algum lugar. Agora, você perdeu um grande amor. Como é que você vai chegar lá no seu amigo e dizer o seguinte? Empresta a sua mulher para mim, que a minha foi embora. Não tem como você fazer isso. É ou não é verdade? Como é que você vai chegar e dizer, ó, você pode emprestar o seu marido para mim? O meu me deixou aí, eu estou na mão. Não tem como. A vida sentimental, ela não é... Você não resolve a vida sentimental como você resolve um problema financeiro, como você tem uma dor, toma um remédio, a dor desaparece. A vida sentimental é diferente. Então, a pessoa, ela tem que ter cabeça, ela tem que ter uma boa direção. Você sofreu uma perda sentimental. Se você não souber como agir, você faz besteira. Essa é a verdade. Você observa que a vida sentimental derruba o ser humano. A pessoa, ela passou por uma decepção tão grande no amor, foi traída, trocada, deixada de lado. Ela não tem vontade de viver. Ela não tem vontade de comer, de dormir. Ela vive à base de remédios. Você está sempre com um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, para ver se ameniza a dor da sua alma. A vida sentimental é uma coisa muito séria. Então, quando a pessoa, ela leva na brincadeira, ou quando a pessoa, ela não se cura da forma correta, então, você pode estar solteira sendo infeliz e quando se casar, vai continuar sendo infeliz. Porque o problema no seu interior não foi resolvido e daqui a pouco nós vamos falar como e o que fazer para resolver isso. E agora vamos saber a opinião dos nossos alunos. A Aparecida disse assim, Amor inteligente é quando o casal busca interação e sempre tenta resolver tudo da melhor forma. A Ianca, eu acredito que o amor inteligente é aquele que você gosta do coração e não da aparência. É necessário você ser sincera consigo mesmo para saber o que realmente importa para você. A Maria das Graças, É aquele que sabe o limite entre a razão e a emoção, que é amigo e companheiro e que, acima de tudo, tenha respeito. A opinião da Márcia, é quando ambos se respeitam e se doam um ao outro, sem cobrança, sem esperar retorno. E o Renato disse assim, O amor inteligente é aquele que vai te levar a pensar. Podemos até sentir emoções, porém teremos controle total sobre elas. E o que será que as pessoas pensam nas ruas a respeito disso? Sabemos que é preciso escolher a pessoa certa para se relacionar, mas equilibrar razão e emoção nem sempre é uma tarefa fácil. E você, já agiu pela emoção e se arrependeu depois? Já, eu sou a expert nisso. Várias vezes, mas depois a gente sempre repensa e vê que não só a emoção vale a pena, não tem que ter razão para... O equilíbrio, acho que através dele você alcança a felicidade. Você não pode largar tudo em função da emoção, sendo que a sua vida também precisa da razão, tem os seus compromissos. É difícil, quando o assunto é coração é difícil usar a razão, é mais a emoção mesmo. Já, já tomei muitas, assim, por exemplo, eu tomei uma, por exemplo, largando a amizade, largando tudo, indo só pela emoção, e deixei razão, trabalho, essas coisas de lado, e depois me arrependi muito. A pessoa que acaba se motivando pela emoção, ela pode conhecer aquela pessoa já há muito tempo ou não, varia muito de pessoa para pessoa. Você acha que o homem ou a mulher costuma agir mais com a emoção? Olha, acho que a mulher é mais emotiva, né? A mulher é mais emotiva, o homem é mais racional. Eu sou uma pessoa que costuma agir mais por emoção do que pela razão. Por que é importante, então, que haja um equilíbrio entre a razão e a emoção? Ah, para a gente ter um equilíbrio, para a gente poder... Muitas vezes a gente vai pelo sentido da razão, né? Porque se a gente for só pela razão, a gente deixa de levar em conta o sentimento, né? Mas eu acho que vale a pena equilibrar os dois mesmo. Um pouco de razão é sempre bom, né? Por quê? Não, você se machuca. Então vocês concordam que na hora de escolher a pessoa certa é preciso ter o lado racional bem aguçado também? Com certeza. Acho que sempre, né? Impossível. É emoção, é razão. Acabamos de ver a opinião das pessoas nas ruas e você vai conhecer alguns sinais para não se casar com a pessoa errada. Por exemplo, você escolhe a pessoa errada muitas vezes porque espera que ela ou ele mude depois do casamento. Um erro clássico. Nunca dispose um potencial. A regra de ouro é, se você não pode ser feliz com a pessoa como ela é agora, não se case. Portanto, quando se trata da espiritualidade, caráter, higiene pessoal, habilidade de se comunicar e hábitos pessoais de outra pessoa, assegure-se que você pode viver com estes como são agora. E um detalhe importante para falar a respeito disso, a pessoa às vezes, ela considera só o amor. O importante é que eu tenha um amor. Nós somos totalmente diferentes. Ele tem um objetivo, eu tenho outro. Ele tem uma maneira de pensar, eu tenho outra. Até aí é normal. Agora, objetivo, caráter, as atitudes que a pessoa tem que vai prejudicar no futuro, deve ser revista agora. Outra coisa também é quando você escolhe a pessoa errada porque se preocupa mais com a química que com o caráter. A química acende o fogo, mas o bom caráter o mantém aceso. Esteja consciente da síndrome estar apaixonado ou estou apaixonado, que frequentemente significa sinto atração física. A atração está lá, mas você averiguou cuidadosamente o caráter dessa pessoa? Que é importante, porque as pessoas elas deixam se levar por aquilo que os seus olhos veem. Então, você vê uma pessoa muito bonita fisicamente, aí você diz, eu estou apaixonado por esse rapaz, por essa moça. Pois é, mas a beleza é uma coisa passageira. Vai permanecer um tempo assim, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais. E aí? O que vai restar? A beleza acabou. Você começou um relacionamento em cima da beleza. Quando acabou a beleza, acabou o relacionamento. Por isso que você vê vários homens que trocam suas esposas por uma mais nova. Já viu por aí isso? Isso várias vezes acontece, porque muitas vezes se apoiou apenas na beleza e quando a beleza acabou, ele diz, não tem mais nada aqui. Outra coisa importante de se entender é que homens e mulheres têm necessidades emocionais específicas e diferentes. Então, você não pode querer que aquela pessoa, que aquele homem entenda simplesmente o que você quer. Ele saiba o que você quer, o que você está esperando. A mulher, ela precisa ser amada. É importante para ela se sentir especial na vida do marido. E o marido já vê de uma forma diferente. Ele acha que o fato dele estar ali com ela já basta. O homem acha que o fato de ter se casado ou ter assumido um relacionamento já é o suficiente. Ele já está dizendo, eu te amo. E para ele, o básico, uma boa convivência, ter as coisinhas dele sempre organizadas são suficientes. Então, são expectativas diferentes, necessidades diferentes que ambos têm que saber entender. E mais um sinal que eu quero dar, você escolhe muitas vezes a pessoa errada porque vocês não partilham metas de vida em comum e prioridades. isso é uma das coisas principais. Esta é a verdadeira definição, por exemplo, de pessoa ideal. O que é uma pessoa ideal? Aquela pessoa que tem os mesmos objetivos e prioridades que você ou que a sua. Por quê? Porque você, por exemplo, prioriza determinadas coisas que a outra pessoa não prioriza. Vocês vão crescer juntos, mas separados. Imagine, você tem duas pernas. Já pensou? Se a perna da direita quisesse ir para um lado e a perna da esquerda quer ir para o outro, vocês não vão sair do lugar. Então, tem que haver uma concordância, concordância de objetivos. Isso é fundamental e deve ser aplicado assim que você começa já conhecer a pessoa, principalmente aqueles que estão no caminho do namoro, do noivado e pensando no casamento. Eu quero que você entenda a força que tem a terapia do amor. Nós ensinamos isso, trabalhamos com os casais para que você tenha a direção certa de como vencer na vida sentimental e resolver o seu problema. Como é que você se chama? Vanessa. Fabiana. Como é que era a Vanessa? Ah, pastor, a gente não podia ficar junto que saía fumaça. Saía faísca, a gente não podia ficar junto de jeito nenhum. Namoro, no noivado, no casamento? Isso. Em todas as fases vocês tiveram problemas? Em todas as fases. Não, depois do casamento não, que a gente já veio para a terapia. Quer dizer que vocês se namoravam e um brigava todo o tempo com o outro? Isso, exatamente. Eu já estava junto com ela, a gente já estava morando juntos já, só que eu queria ter uma vida de solteiro ainda. Eu saía da firma, não ia para casa, ia para o bar, ficava com meus amigos, aí chegava tarde em casa. Ele humilhava você? Não, mas a gente brigava muito. Ele chegava muito tarde, chegava bêbado e eu já estava num ponto que não estava aguentando mais. Ele chegava às seis horas da manhã. Chegou num ponto que eu falei, eu não quero mais. O que você alcançou aqui na terapia? Eu aprendi que eu primeiro tenho que mudar, para depois mudar a situação da minha casa. Eu passei a mudar, logo depois ele passou a mudar. Hoje casaram direitinho, são felizes? Casamos e hoje a gente vive 24 horas juntos, trabalhamos juntos e é uma maravilha. Quer dizer que a felicidade habita lá agora? Com certeza. Parabéns, então. Obrigado. A terapia do amor é uma reunião para curar os traumas do passado, resolver os problemas do presente e preparar o futuro para a felicidade completa. Se você está buscando a direção para a vida sentimental e deseja aprender como enxergar apenas as qualidades da pessoa amada, descobrir a diferença entre o amor e a paixão, saber como vencer a ansiedade, venha aprender tudo isso e muito mais. Nesta quinta-feira, às três da tarde e às oito da noite, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Existe por aí várias propostas e facilidades para você resolver o problema sentimental. Tipo assim, traga o seu amor de volta em três dias, em sete dias, eu faço isso, faço aquilo e as pessoas porque estão desesperadas e ansiosas para solucionar o problema sentimental, elas embarcam nisso. Só que você tem que entender que quando uma pessoa ela fracassa no amor, normalmente por detrás disso existe uma energia negativa. A mesma energia negativa que separou você, que tirou aquela pessoa de você, que fez você fracassar é aquela que oferece essas propostas e você uma vez depositando a sua confiança nisso, você tem uma dívida com essa energia negativa que lá na frente vai trabalhar de novo no seu relacionamento. Tá, então o que eu tenho que fazer? Você tem que combater aquilo que não presta. Você tem que combater esse espírito que fez você ser tomado dessa crise de ciúme. Você tem que vencer esse espírito da separação, da traição. De repente é uma coisa que vender lá de trás. Sozinha a pessoa não consegue. Você sabe que tem que mudar, você sabe que tem que ser uma pessoa diferente, mas como é que você vai mudar? Como é que você vai ser diferente? Vai ver na sua cabeça você é uma ótima esposa, mas para o seu marido você não é. Vai ver na sua cabeça você é um ótimo marido, mas para a sua esposa você não é. E como ser diferente? É aí que entra a terapia do amor. Nós fazemos a interseção forte para resolver o problema no amor? Sim, fazemos. Para remover esse espírito? Sim. E é o que vamos fazer. Nós estamos com toda a força nesse propósito do Sactel de Mirra para combater aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento. Existem por aí banhos que as pessoas usam, existem perfumes que as pessoas usam, tudo para prejudicar a vida sentimental dos outros. Nós vamos fazer uma coisa boa na terapia do amor. Eu convido os casais, noivos, namorados, você que quer ir em frente e os solteiros principalmente para ter a orientação certa e você não errar lá na frente. A terapia ela acontece nesta quinta-feira às três da tarde e às oito horas da noite. Se você precisa ser feliz, então não fique olhando as dificuldades, não fique considerando os problemas, não fique se lamentando. Ao invés de você ficar reclamando, atacando o seu marido, o marido atacando a esposa, busque ajuda. Porque se você buscar ajuda, esse problema será solucionado. Só depende de você. É uma questão de atitude. Então, se você escolher ficar aí se lamentando, curtindo a dor, e se fazendo de vítima e achando que nada nunca dá certo para você, você vai ficar assim. Que não resolve, inclusive, né? Nada. Acrescenta o quê? Honestamente, para resolver o problema, você tem que buscar a solução. E a solução, se você não sabe o que fazer, você tem a oportunidade de aprender na terapia do amor. Três da tarde, oito da noite, nessa quinta-feira, na zona sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E nós temos um convite todo especial para vocês. Especialmente os casais que estão precisando de uma viagenzinha, de uma lua de mel para renovar aí os votos. Temos uma ótima opção, que é o Cruzeiro de Love School, com uma aula presencial dos nossos professores Renato e Cristiane Cardoso. várias atividades para os casais. Vai ser tudo de bom e você não pode perder essa oportunidade. Visite já o site, inscreva-se, veja o que tem de opções para você aproveitar e não perca tempo, porque as reservas já estão no fim. O amor está no ar, o melhor em autobar. Que tal mudar o roteiro e renovar o seu casamento? Embarque com a gente no Cruzeiro The Love School. São quatro noites no Splendor of the Seas, um dos maiores navios do mundo, que conta com essa super infraestrutura de lazer, segurança e muito conforto. E vamos ter atividades especiais para os casais, inclusive, uma aula ao vivo, a bordo, aqui da Escola do Amor. Faça uma surpresa para quem você ama e reserve já a sua passagem pelo site, naviodeloveschool.com. navegue com a gente nessa viagem cruzeiro da Escola do Amor. Eu quero voltar com os nossos convidados. Reginaldo, você era muito assediado pelas mulheres? Olha, tem uma frase que eu costumo usar que é o seguinte, a pessoa, o rapaz, quando está em cima do palco, não tem beleza. Eu não sei, sabe dizer... É só, é mais pela voz? Como é que é isso? Não, eu imagino que seja, eu não sei qual é a visão que o público tem do artista em cima do palco, eu não sei se é financeiro, eu não acredito muito na beleza só, não. Alguma coisa chama atenção ali. Alguma coisa tem. Eu acho que é financeiro. Então, e acontecia muito isso, né, e a ponto das meninas, das garotas, não se controlarem. e muitos desses shows que nós tínhamos, ela ia. Ela acompanhava a maioria. Então, ela presenciava coisas que muito desagradavam. E ia como polícia mesmo, né? Nossa. Xerife. Como polícia, xerife. E como é que você reagia quando aconteciam situações assim? Eu tinha muitos ciúmes. Porque eu via aquilo tudo, aquele assédio todo, e eu ficava imaginando, meu Deus, depois eu não vou poder estar nos shows, né? E agora? O dia que eu não tiver, como é que vai ser? O dia que eu não tiver, eu sei que vai acontecer alguma coisa, porque eu via os meninos do grupo fazendo, entendeu? Eu falava, ele vai fazer também, eu não vou estar, né? Aí criava aquele clima na minha cabeça, meu Deus do céu, vai acontecer tudo aquilo. Aí ela começava a tomar alguma coisinha, uma cervejinha, isso, aquilo, outro, ali já aumentava a coragem da parte dela e começava a trocar, sabe? Ela queria me provocar. e eu então ficava em cima do palco vendo ela com algumas atitudes, dançava com outros rapazes, uma saídinha para ir no banheiro, então aquilo deixava a cabeça a mil por hora. Isso desde o namoro e continuou depois do casamento? Continuou, foi pior. Então vocês casaram nessa situação, vivendo isso? Sim. Exatamente a atitude emocional. Você era muito emotiva? Eu era. É. Tomava muita atitude com a emoção. Pela emoção, né? Com a emoção. E nessa hora que o sangue fervia, você queria brigar com ele ou com as garotas? Não, eu não brigava com as garotas, eu brigava com ele. Eu agredia até, às vezes, quando ele saia do palco, porque eu via aquilo tudo, eu não anotestava que era as meninas. Para mim, tudo era ele, mesmo que ele não estivesse fazendo nada, era ele. Mesmo sendo um comportamento, partindo delas, ela vinha para cima de mim. A culpa era dele. Então teve várias, às vezes, a gente vir embora de carro e se agredindo no volante. Que isso. Terrível. É, atitudes pela emoção. Coisa horrível. Mas, e se amando, né? Se amando. A gente sempre se mostrou. Não sabia como lidar, na verdade. Não sabia. Atitude errada, né? A gente tomou uma atitude errada, de agir com a emoção. Foi isso. Qual foi, assim, a pior discussão que vocês tiveram? Um momento, assim, crítico mesmo. Teve uma vez, uma das, né? Porque... Várias. Onze anos, doze anos, assim, nesse ritmo, foram muitas. Uma das foi que a gente teve uma entrevista em uma rádio e fomos. Lá tinha gincanas entre os grupos participantes e dentre esses grupos tinha um grupo de funk. E algumas das dançarinas estavam lá. E eu deixei tudo preparado em casa. Falei, ó, coloca na rádio, vou estar na rádio, escuta lá e tudo mais. Todo cheio de razão, né? E chegando lá, o apresentador do programa, ele pediu para que a dançarina do funk ensinasse a coreografia de uma das músicas dela, que era a música de sucesso da época. Imagine a cena na minha cabeça, né? E você em casa ouvindo. Ouvindo e imaginando o que estava acontecendo. Imaginando tudo aqui. O que a pessoa está vendo. Terrível. Então, aí aconteceu o quê? Eles pediram para ela escolher alguns de um integrante do grupo que estava lá para simular e mostrar como era a música, como era a parte dançando. E eu ali no canto. E foi logo você? Não, eu abaixei a cabeça, falei, o que eu faço aqui? Se me chamar, acabou comigo. Aconteceu que eu chamo um colega do meu grupo e colocou o cara no chão lá e começou a dançar aquelas coisas todas. Mas mesmo assim foi o suficiente para a gente ficar quase um mês dormindo um para baixo, outro para cima e sem se falar. Está vendo? Fora agressão física. Quando você chegou em casa... Ah, não teve cheiro, eu já sabia. Ela agredia você fisicamente? Sim, agredia. Partia para cima? Partia para cima. E eu com palavras também, né? Agredia ele com palavras. Aí começava a pirraçar ele, aí ele com raiva, deixava ele chegar no ponto que ele vinha me agredir. Aí chegamos à agressão. É, por mais que a gente segure, mas tem uma hora que eu fugia, tinha vezes que eu fugia, mas ela vinha atrás. Aí a gente acabava se agredindo, se desentendendo. Quer dizer, e quantos relacionamentos que acaba acontecendo isso, inclusive, chega às vezes a ser até, está estampado na página dos jornais. Tudo começou assim, pequenininho, discussões, brigas, desentendimentos, desavenças, situações pequenas que se tornaram grandes porque não foram reparadas e corrigidas, né? E não tem porquê, né? Nós estamos aqui diariamente ensinando as pessoas. Não tem porquê passar por isso ou continuar passando por isso, né? É, ensinando a pessoa a fazer o que é certo. A Ana Cláudia deixou o comentário. Ela disse assim, o amor inteligente é você não se entregar por inteiro a qualquer um e sim analisar a pessoa. Se o caráter e os princípios de vida são os que você busca no parceiro, se for, é só aproveitar o romance e ser feliz. A Miriam disse, amor inteligente é aquele que sabe agir com respeito e faz de tudo para ter um bom relacionamento diariamente. A Giovanna disse, creio que seja um relacionamento onde ambas as partes tratam seus parceiros com respeito e preservam o diálogo, que nesse caso é fundamental para um relacionamento inteligente. E o Vicente disse, o amor inteligente é aquele que os parceiros se apaixonam pelas boas maneiras do outro e transformam as más maneiras em boas, aquele em que o diálogo resolve tudo. Na hora de escolher o parceiro, as pessoas usam a razão ou a emoção? Vamos saber. A vida é feita de vários caminhos, mas escolher entre um e o outro pode ser um dos maiores dilemas de todos, principalmente quando o assunto é relacionamento amoroso. É aquela velha história, razão versus emoção. Que caminho seguir? Para desvendar este mistério, fomos para as ruas de São Paulo com dois homens, com currículos para lá de interessantes. Este é Jacó. Ele é carinhoso, galanteador, adora viajar e sair, mas nunca teve uma namorada. Diversão é a marca registrada do rapaz. O único problema é que o garotão completou até o segundo grau do ensino médio e quando o assunto é trabalho, ele passa longe. Já Michel é tímido e caseiro. Costuma ter relacionamentos duradouros. Um profissional bem sucedido e dedicado. E aí, qual dos dois você escolheria? Olhando assim, qual dos dois a senhora ficaria? Que maldade, hein? Lógico que o diazul. Desculpa, tá? Mas eu prefiro ele. Por quê? Não te ofenda. Ah, é por mim. Eu acho mais alto, eu me sinto mais protegida. Os dois te pediram em namoro. Você tem que escolher entre um dos dois. Olha, hoje, particularmente hoje, eu estou aumentando a minha vida que eu prefiro curtir. Então, eu continuaria com ele para curtir a vida também. É, parece que o nosso amigo Jacó saiu na frente. Mas será que depois que as candidatas analisarem o currículo, elas vão continuar com a mesma opinião? Temos aqui o currículo do Michel, que é o de preto, e temos o Jacó, que é o de azul. Analisando o currículo, e aí? Ultimamente, sinceramente, Michel. Por que o Michel? Mudou, mudou o Michel. Temos que, pela classificação dele, é uma pessoa que está criando um relacionamento sério, porque hoje em dia ninguém quer nada. Empresário. Empresário? Por quê? É tímido, conservador, o modelo é muita mulher caindo em cima, matando. Ficar olhando muito estereótipo hoje em dia não vale mais a pena, sabe? Porque acho que tem que você ter que gostar da pessoa, você tem que amar a pessoa. Eu olho mais o interior da pessoa. Então o Michel ganharia? Eu acho que o Michel ganharia. Ponto para o Michel. Quando o assunto é carreira profissional, os empresários saem na frente. Querendo ou não, eu não sei como que eu pensaria se eu fosse mulher. Mas querendo ou não, se você vai ter um filho com uma mulher, essa mulher, ela vai cuidar do filho. Quem vai levar o sustento para casa para colocar os filhos em uma boa escola, dar uma boa educação? Porque hoje em dia tudo é dinheiro, é importante. Lógico que é importante. Bom, quando o assunto é relacionamento amoroso, são muitos os caminhos. E o que a maioria espera é viver um grande amor, independente dos rótulos. Não é mesmo, Dora Cirlei? Então se a senhora estivesse vivendo um dilema hoje, de qual dos dois ficar, a senhora ficaria com ele ainda, mesmo sendo um baladeiro? Ah, sim, porque desde que ele não me traia na frente, o resto... Vale tudo. Vale, não dando na minha frente, o resto pode ser tudo ótimo. Está vendo como a aparência engana? Quer dizer, todo mundo escolheu o mais alto, não sei o quê, quando foi ver o currículo, não era nada do que aparentava ser. E isso não somente na vida profissional, em todos os sentidos, você tem que avaliar o que está por trás, o que está no interior dessa pessoa, quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades, e por aí se basear na hora da escolha. Bem, vamos a mais alguns sinais, porque algumas pessoas escolhem a outra de maneira errada. primeiro porque ela se envolve sexualmente. O envolvimento sexual antes do compromisso de casamento pode ser um grande problema, porque muitas vezes impede uma completa exploração honesta de aspectos importantes. O envolvimento sexual tende a nublar a mente da pessoa, e uma mente nublada não está inclinada a tomar decisões corretas. Outra coisa também que faz uma pessoa ficar com a outra, que é a errada, é porque ela não coloca todas as cartas na mesa. Nunca tenha receio de deixar a pessoa saber aquilo que o incomoda. Esta é também uma maneira para você testar o quanto pode ficar vulnerável perante a outra pessoa. Se você não pode ser vulnerável, então não pode ser íntimo. os dois caminham juntos. Ou seja, se a pessoa não aceita as suas debilidades, as suas situações de insegurança, aquilo que você tem, que você não gostaria de ser, mas infelizmente você ainda não conseguiu vencer. Se a pessoa não aceita, se você não pode ser transparente, se mostrar para ela, então é um ponto muito negativo. um outro erro muito comum são problemas pessoais da infelicidade. Se você é infeliz solteiro, provavelmente será infeliz quando casado. O casamento não conserta problemas pessoais, psicológicos e emocionais. Na melhor das hipóteses, o casamento apenas o exacerbará. Ora, se você entender que para ser feliz você precisa ser feliz, então você vai priorizar isso. E um detalhe que eu quero acrescentar, não arrume um casamento para fugir de problemas dentro da sua casa, problemas entre os seus familiares, não faça isso. Conheça a pessoa ideal, faça um casamento sério, uma coisa direitinha, sabendo o que você está fazendo para você não se arrepender lá na frente. Vamos ao laboratório orientar o João e a Munique. Munique tem 28 anos e João Paulo 32. Eles são casados apenas um ano e cinco meses. João Paulo não gosta quando estão discutindo e a esposa começa a cantarolar para não ouvir o que ele está falando. Munique se defende. Diz que começa a cantar para não rebater o que o marido está falando e não chegarem a uma briga mais séria. Eu acho você muito nervoso. Em qual a frequência? Quando eu vou rebater você alguma coisa que eu vou falar e que não é benéfico a você. Aí você fica iradinho. Não, não. Uma reação espontânea, né? Não é. Mas eu ouço. Agora eu já não acho o jeito que quando eu falo com você você começa a cantarolar querendo ouvir as coisas que eu falo. Mas essa é a minha forma de sair do meu... Eu entro no meu mundinho igual eu te falei. É mesmo. Para eu não ficar discutindo com você que eu falo João Paulo não quero brigar. Chega, chega, chega. Aí o que eu faço? Eu começo a cantar. Porque você não canta mentalmente em vez de expor para mim que você está cantando. Porque querendo ou não... Porque eu quero fugir. Eu não quero ouvir o que você tem para falar porque senão eu acabo rebatendo. Tudo bem. Eu concordo. Às vezes você quer se fechar para não aumentar a discussão. Está certo a sua reação. O que eu não concordo é que você não tem que expor para mim que você está se fechando. Você pode se fechar internamente e não ouvir o que eu estou falando. Deixar eu falar. Mas aí eu vou ficar ouvindo você falar. Aí eu não vou me segurar e eu vou rebater. Você cantando mentalmente você distrai o seu foco. Sim, é. Mas esse é o meu foco. A mesma coisa que você começar a falar e eu começar a cantar seria uma coisa que assim aflige o seu respeito. E aí eu estou invadindo o espaço seu no momento seu. Porque eu fico nervoso porque você também fica. Você fica nervoso você começa a gritar e eu não quero discutir. Quando eu grito é quando eu começo a falar. Não é que eu grito. Vocês confundem. É essa minha forma de se expressar. Eu me exalto no tom de voz. Então, você grita. Não é que eu grito. Pode ser que eu grite. É o que você está falando. Pode ser não. Você grita. Tá bom. Eu grito. Que massa. Além disso. Quero fazer a primeira pausa aí e falar o seguinte para a Monique. É a maior falta de respeito esse comportamento seu, Monique. Porque se ele está falando se o que ele está falando não é importante para você então, por que você está casada com ele? Ele está se queixando ele está falando ainda que o que ele esteja falando não esteja agradando você. Você cantar você vai irritá-lo ainda mais e vai piorar mais a situação porque não ouve e não busca a solução e resolver o problema. Imagine só ele falando uma coisa que para ele é importante pode não ser para você mas é importante para ele e se você despreza ou você não considera aquilo que ele está falando você fica cantando quer dizer num total desdém desprezo como que você quer o respeito dele se você tem um comportamento desrespeituoso como esse? entenda isso você cantar te livra do problema tem ali uma situação ou situações que ele quer dividir com você mas ele diz não vou nem falar porque eu sei que quando eu falar as minhas queixas ou o que for ela vai começar a cantar ela vai ter esse tipo de comportamento isso vai aumentar a ira dele e vocês não vão resolver nada desse jeito e não dá para reclamar que ele se altera você não está em razão de reclamar se ele fica nervoso ou até mesmo se ele grita com você não está certo ele gritar não mas você está fazendo com que ele chegue no limite e desnecessário você está dizendo assim olha não me interessa o que você fala eu não quero saber o que você pensa exatamente não importa para mim eu sou mais eu vou ficar aqui no meu mundinho que eu não vou me aborrecer com você não isso não é a atitude de uma pessoa casada e que quer um casamento quer dizer você está casada fazendo o papel de solteira você tem um compromisso você tem um marido você tem um casamento colocar a cabeça no lugar Monique as suas conversas no facebook que eu não gosto que eu já falei para você que eu não quero você falando e você fica eu já parei de falar eu peço isso você fala que você para de falar aí quando eu vou eu pego o seu telefone você está lá o recado de mulher o da ex-namorada do André de bate-papo com uma pessoa que você nem conhece você não sabe ouvir por exemplo você já vai falando em cima entende o que você quer não sabe entender os outros peraí peraí ele não sabe ouvir ele vai falar com você você fica cantando você sabe ouvir como é que você cobra dele que ele não sabe ouvir se quando ele vai falar com você você fica cantando você também não sabe ouvir e você não pode cobrar de uma pessoa que você não é um cego não pode guiar a outro cego eu procuro ouvir e peço desculpa às vezes você não gosta da minha desculpa mas é um com um amigo que eu tenho que me torna uma situação errada por que eu não gosto das suas desculpas João Paulo porque são repetitivas não só por isso porque você faz 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 você me provoca me deixa nervosa para depois pedir desculpa então você sempre faz isso já é um princípio você não acha antes não pedia desculpa pedir não sim eu não gosto também de quando eu ligo para você porque você às vezes quando me telefona a primeira das suas perguntas é onde você está e se eu faço essas perguntas para você você se exata você não gosta de expor onde você está ou o que você esteja fazendo porque você pega demais no meu tempo não é que eu pego demais é um jeito meu de ser não você quer me controlar o tempo todo você quer saber onde eu estou se eu vou no mercado se eu vou na padaria se eu estou com a minha mãe com quem que eu estou com a minha curiosidade não são controles mas às vezes irrita o tempo todo a sua cobrança querer que eu te ligue toda hora toda hora toda hora toda hora toda hora mas eu não estou cobrando mais isso você já parou para perceber você cobra eu já não estou mais cobrando ah ok dois dias três dias três dias não é uma semana que eu não cobro você sempre fala João Paulo que eu não ligo acho que a gente tem que saber ouvir mais e procurar levar para um para o outro aquilo que cada um quer disso claro que tem coisas que você vai falar eu não acho justo fazer isso mas é uma coisa que a gente tem que se questionar e entrar em consenso mutuamente para a gente poder decidir se faz ou não não basta só você falar para mim e falar eu não gosto e outra coisa ligar pedir para ligar da satisfação não significa controle porque em nenhum momento do jeito que você faz em nenhum momento eu estou ali controlando eu simplesmente quero ter ciência ter ciência não significa ter controle ter controle de algo é o manipular horário é manipular com quem é do que não eu não faço isso diferente é controle João Paulo não você controla sim o que você entende como controle o que eu entendo como isso que você faz por exemplo eu odeio o que esse tipo de coisa você acabou de fazer o que você entende como controle eu preciso entender o meu ponto de vista então mas e o meu ponto de vista não é chato o meu ponto de vista é chato não é você quando você começa a questionar você se torna uma pessoa chata já não te falei isso? bom, nesse caso tem que existir o equilíbrio porque se ele também não perguntar nada não querer saber de você você não está nem aí para mim as mulheres são complicadas não está nem aí para mim aí quando fica em cima perguntando questionando ah, você questiona demais então é um ponto de equilíbrio que os dois devem achar agora esse casamento é prematuro e o Monique que você tem tem muito que aprender você você não está sabendo agir como uma esposa por um outro lado o João se você vê que está passando dos limites tá o seu cuidado extremo na sua cabeça na sua maneira de pensar maneira se isso você acha que está sufocando ela dê um passo atrás melhora nisso que vai ser bom também agora não tem nada de mais qual é o problema você dizer se você vai no mercado se você vai na padaria onde você está como foi o seu dia qual o problema se a gente não tem nada a esconder um do outro então é um cuidado é um carinho é uma atenção Monique que muitas mulheres gostariam de receber e não tem e isso você está tomando como enjoado então é claro como você falou se o João está passando dos limites realmente está sufocando está uma maneirada é esse negócio tem que ficar ligando toda hora isso aí mostra uma insegurança e pode gerar para outra pessoa até uma sensação de desconfiança isso não é legal agora fica essa coisa essa guerrinha aí você me você não gosta que eu pergunto onde você está aí você me liga e pergunta onde eu estou quer dizer no fundo no fundo acaba um reclamando do outro a mesma coisa e ninguém toma atitude apesar de que o João pelo menos aqui nessa conversa que tem está mostrando que tem se importado mais que tem procurado tem se esforçado para mudar naquilo que a Monique não gosta e a impressão que você passa para a gente Monique é que você está por cima que você se sente acerta e não está se esforçando para mudar tem que ser humilde tem que ter humildade para resolver o problema e ajustar essa situação tá bom Monique você e o João esse é o nosso conselho agora mudando de assunto você sabia que as nossas emoções como tristeza e ansiedade interferem no nosso coração o coração é o símbolo do amor e o protagonista diante de fortes emoções uma paixão desenfreada uma explosão de emoções até que ponto uma loucura de amor pode mexer com seu corpo e o que acontece com os batimentos do coração diante de fortes emoções por muito tempo a relação entre sentimentos e saúde foi considerada só uma hipótese mas hoje os médicos sabem paixão alegria irritação tristeza tudo o que sentimos interfere diretamente no órgão símbolo do amor ele tentou voltar de outras formas ligou insistiu mas nada convenceu Nathalie eles estavam juntos há seis meses e passaram uma semana separados a cada dia uma dor insuportável para o coração de Bruno então ele decidiu fazer uma surpresa de amor para mostrar como o coração dele reagiu a tanta emoção foi colocado um monitor de frequência cardíaca em seu peito quanto mais se aproxima da casa da ex-namorada os batimentos aceleram o cérebro dispara o gatilho e o coração recebe um banho de adrenalina e estímulos elétricos a reação é imediata olha o coração dele você sabe não sei o que quero se você não chega a ficar com de mim o coração como centro ou centro do tônus afetivo ele é sensível às situações dos sentimentos totais tanto boas como ruins nos últimos anos as pesquisas sobre emoções e corpo se multiplicaram já é possível afirmar que a mágoa reduz o calibre dos vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial o que acontece o coração é como se tivesse uma descarga de adrenalina tão forte que os vasos praticamente fecham durante um tempo e é como se você pegasse o coração e ele sofresse um aperto no meio a tristeza e fortes decepções amorosas também podem causar danos portanto cuide de seu coração faça as escolhas certas seja inteligente eu estou aqui na frente de todos os meus amigos do Brasil inteiro só que eu te amo existe as reações no próprio organismo da pessoa quando ela é extremamente emotiva que coisa né e aí você entende porque que pessoas se entregam muitas se entregam e se entregam a tal ponto de ficarem desanimadas da vida aquilo que nós falamos no início da aula de hoje mas você tem como resolver isso se você tomar como exemplo tudo que mostramos temos mostrado e orientado aqui e investir na sua vida sentimental voltando com o Reginaldo e a Josi a pergunta chave como foi Reginaldo que vocês te acertaram buscou ajuda como que se resolveu o problema no relacionamento o problema foi resolvido através de um convite de uma proposta que sugeriram para nós que foi a terapia chegamos na terapia cada um com o seu pensamento e lá foram ditas para a gente caminhos para a gente seguir e consertar o que estava acontecendo no nosso carramento então o que acontece eu entendi o valor que tem um casamento eu passei a entender e a valorizar mais a ela porque até então eu valorizava o meu sonho um alimento que eu tinha para o meu sonho então ela simplesmente acompanhava eu fazia ela viver o meu sonho chegando na terapia eu entendi que tem que estar os dois unidos no mesmo propósito legal e você também aprendeu isso? eu aprendi a ser submissa em primeiro lugar como eu era muito autoritária de preferência não agredi ele não agredi aprendi a respeitar o espaço dele aprendi tudo isso como que você define a terapia do amor Josi? ah eu defino como foi tudo para mim foi tudo porque do jeito que o meu casamento estava eu estava pensando em separação então foi a terapia que me ajudou quer dizer vocês poderiam estar até separados separados porque era o pensamento que eu estava era certeza e eu acredito que podia estar até pior porque com essas agressões físicas deveria ter uma tragédia aí uma tragédia com certeza hoje feliz o casal com certeza sabe o que é interessante no que vocês falaram que assim quando um cede o outro tem prazer em ceder mais não é isso? é verdade foi exatamente isso foi isso mesmo eu procurei entender o limite o meu limite entender o espaço dela então quando eu comecei a entender isso começou a casar sabe começou a fluir isso foi o que a senhora disse agora que bacana agora vocês ainda hoje continuam investindo no amor com certeza na vida sentimental porque a gente entende que não é algo que aprendemos agora e acabou não precisa mais o casamento continua ele canta pra você? canta tá vindo só agora só pra mim né deu o tiro certo né é isso e isso muito obrigado Reginaldo você ter vindo na na escola do amor de hoje a Josi também obrigado pela participação de vocês e eu quero convidar os nossos alunos pra assistirem agora o trabalho que nós fazemos e a recuperação dos casais tomando como exemplo tá a Josi e o Reginaldo aqui que hoje são felizes você vai entender como que os casais chegam até nós buscando ajuda na terapia do amor o problema é resolvido e aí está a força desse trabalho eu convido a todos que enfrentam uma crise conjugal agressões físicas verbais coisa não tá boa no seu relacionamento mas você quer a direção certa pra mudar tudo isso como é que você chama? Claudinei Sandra somos casados? sim somos casados e como que estava o relacionamento? olha bispo na verdade nós nos conhecemos na terapia né e eu cheguei na igreja na terapia com a minha vida destruída dois casamentos destruídos e assim o primeiro era muito jovem então terminou falei poxa eu era muito jovem imatura então fiquei dez anos sozinha só me envolvendo com pessoas erradas sofrendo todo tipo de humilhação aí falei poxa agora dez anos sozinha estou madura vou me relacionar novamente sofri todo tipo de humilhação de opressão de traição cheguei na terapia destruída com a minha vida destruída sentimentalmente falada e você estava mal também sim eu vim de um relacionamento de onze anos tinha brigas humilhações xingamentos agressões e acabou aí você vocês se encontraram aqui você já estava se tratando então na terapia sim eu vim me tratar primeiro interiormente curar a minha alma como é que foi o encontro então bispo eu entendi que eu tinha que resolver o lado de dentro primeiro depois resolver o lado de fora você viu ele aqui? vi e aí assim eu comecei primeiro a buscar para curar o meu coração cheio de traumas e tal e aí a gente se conheceu ele me viu e ficou assim olhando a gente ficou trocando o olhar aí eu falei bom eu não posso errar de novo não posso eu já errei duas vezes eu não posso então eu fiz aquilo que o senhor hoje até comentou comecei a observar ele a atitude dele o caráter dele me tornei primeiro amiga dele né e aí eu fui me deixando me envolver me apaixonar hoje é minha bandinha quanto tempo casado amanhã faz cinco meses parabéns parabéns tá siga o exemplo do que nós acabamos de mostrar esse casal que foi recuperado na terapia do amor e faça a sua parte também porque lutando pela vida sentimental você vai ficar tão bem quanto eles ficaram e o mais importante a terapia vai ensinar vai ajudar e também vai preparar os solteiros para fazer a escolha certa nesta quinta-feira às três da tarde e às oito da noite na zona sul de São Paulo Avenida João Dias mil e oitocentos em Santo Amaro e para fechar o nosso tema concluindo então você precisa estar atento aos sinais se interessou por alguém se interessou por uma pessoa acha que pode dar certo antes de se deixar envolver emocionalmente saiba quem essa pessoa é está certo que você não vai conhecer profundamente saber tudo a respeito dela mas não permita que haja dúvidas se houver dúvidas você já sabe que não vai dar certo então nem vai em frente e uma outra coisa a base de um relacionamento é a confiança se um dos dois não está preparado para falar apenas a verdade não há como construir uma vida a dois saudável e duradoura aceite a realidade de que o amor não escolhe ninguém é você que de forma inteligente escolhe quem vai amar e assim fechamos mais uma aula espero que tudo que mostramos tenha ajudado você e se prepare porque a felicidade é possível e agora você sabe como encontrá-la e só depende de cada um buscar e ser feliz alunos um abraço forte e até o nosso próximo encontro até lá alunos tchau 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 tchau